Olá pessoal, Clayson do canal Conhecendo Rações. Hoje vamos falar um pouco sobre a ração Marisol Cat. Você coloca para mim nos comentários se usa, já usou, qual foi a sua experiência, se não gostou, se gostou. Coloca para a gente aí nos comentários. Coloca o preço que você pagou pelo produto. Se quiser deixar o nome do seu irmãozinho também pode deixar. Inscreva-se no canal caso não for inscrito. E deixa o like, o joinha para a gente poder trazer mais produtos para o canal, tá? Marisol Cat, produzida pela comercial Marisol. Na categoria Prêmio, no sabor salmão. Ela especifica bem aqui embaixo no rodapé aí, que ela é para todas as etapas da vida do gato. Vamos ver isso aí, será que é mesmo, hein? Vamos ver isso aí bem de pertinho, então. Vai trazer uma estamparia mais ou menos e uma embalagem muito fraca, tá? Eu não sei o que essas empresas pensam. Fazer uma embalagem de 20 kg com uma embalagem frágil. Se você pegar muito, puxar daqui, puxar dali, é um abraço para o gaipeiro, viu? Muito fraco. Composição básica do produto, né? Lembrando que o gato é um animal estritamente carnívoro. O negócio dele é consumir proteína. E ela coloca aí, então, que é para todos os estágios da vida do gato. Então é para o gato filhote, para o gato atudo e para o gato velhinho também, sempre, né? Segundo ela. E para o gato castrado também, porque se ela diz que é para todas as etapas da vida do gato, né? E ela deveria, então, começar com proteína, com proteína de boa qualidade, de fator biológico alto, né? Por quê? Porque é para o gato um animal estritamente carnívoro. Mas ela não começa, não. Ela começa com milho integral moído. Ela vai trazer cereal, né? Proteína de cereal aí. Então, milho integral moído é o que mais vai ter aqui dentro. Aqui é uma embalagem de 20 quilos. Transgênico e carboidrato nas nuvens, né? Farinha de miceiras de frango, bom como fonte de proteína. Farinha de carne e ossos. Ela não fala se é de frango e não fala se é de polvinho. Fraco como fonte de proteína, porque você já sabe que ossos vai elevar aí o número de minerais. Fator mineral alto não é bom. Por quê? Aproveita-se pouco o organismo e o rim tem que tratorar, né? Tem muita gente aí que sabe do que eu estou falando. Tratorar é trabalhar forçado. Farelo de trigo também vai trabalhar bem forçado aí também. Nota zero. Óleo de frango, bom. Vai trazer aí biotina para pele, para o pelo, ótimo. Vitaminas e minerais. Vamos dar uma olhada no sal. Hidrolisado de origem animal. Extrato de uca para tirar um pouco os odores das fezes. E ela vai trazer também aditivo aromatizante de salmão. Então ela tem aí aromatizante artificial. Saborizada artificialmente. BH, BHT, que são os antioxidantes. Aqui no caso sintético, artificial, né? E taurina. Vai trazer eventuais substitutivos com farelo de glúten de milha 60%. Pode ter certeza absoluta que ele está aqui direto rodando aqui dentro, tá? Depois a gente volta a falar um pouco aí sobre a composição básica do produto. Vamos partir então para os números. Níveis de garantia. Proteína, 29% de proteína. Já o que é baixo para o gato, né? E aqui eu não sei onde ela chegou com esses 29 aqui. Porque de proteína boa aqui só tem a farinha de vincelos de frango, mas... Vem aí depois na receita. Extrato etérico, gordura, 10%. Matéria fibrosa, 4%. Matéria mineral, muito alta, muito exagerada. Como diria o outro, é um desagero, né? 12%. O ideal é 6%. Então para você ver o quanto está fora aqui. 6% é ideal. 7% muito bom. 8% muito bom e aceitável. Passou disso, não dá. Então a matéria mineral aqui é muito, 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 muito alta. O que vai ter aqui é bastante farinha de carne com ossos, tá? E aí essa matéria mineral alta, o organismo aproveita muito pouco e trabalha com o gato. Depois vamos falar um pouco mais sobre isso aí. O sal, ela não especifica aqui a quantidade, tá? Então quando a empresa não põe assim, não coloca o sal, né? A gente imagina então que seja muito sal. Tanto para saborizar o produto, para fazer o animal comer, quanto para conservar, né? Então ela não especifica aqui a quantidade de sal, não. Então deve ser uma maravilha, né? Pessoal, não me agradeço em nada, tá? Assim, ó. Se você não tem condições e só consegue ofertar o produto, beleza. É melhor ofertar o alimento do que deixar o animal aí com fome. Se você trata de animais na rua e não tem condições de comprar um produto melhor, ok, vai em frente, é isso aí. Aqui a gente não diz o que você deve ou o que você não deve comprar. Aqui a gente mostra o produto, tá joia? E fala um pouco aí sobre o produto. O nome do canal é Conhecendo Rações. É uma ração para você ofertar nessas condições que eu te falei. De manutenção ali no dia a dia, não é legal, tá? Por quê? Porque é justamente isso que eu te falei. A matéria mineral muito alta, a parte proteica dela é fraca, tá? Não tem plus, muito fraca de plus. É o que mais vai ter aqui dentro é cereal, é milho, tá? Por quê? Porque ela já começa com milho integral ruído. Então, não é aquela ração para você estar dando nenhum dia a dia. Porque lá na frente vem o galopiano, vem aí a cavalo, problemas renais, problemas de ordem nutricional. E aí, se você não quiser deixar o animalzinho sofrendo, você vai ter que gastar uma moeda no veterinário, tá? Falta o sal, não colocou a quantidade que tem de sal. Não colocou energia metabolizável. Tem aromatizante artificial aí de salmão. Tem muito milho, muito osso nessa carne de farelo e osso aí, tá? Farelo de trigo. Então, eu particularmente não gostei. 20 quilos em torno de mais ou menos de R$190,00. R$9,50 o quilo na sacaria. O cheiro você nota claramente que tem aquele cheiro artificial, tá? Você sente esse cheiro artificial. O grão, o grão, o triângulo. Pequeno, tá? Tem uma gordura sim. Não vou dizer que não tem não, porque tem sim. Esse foi o vídeo, então, da Marisol Cat. Diz aí se você concorda que ela finalmente é para todas as etapas da vida do gado. Eu não acho. Para mim, não é. E na sua opinião? Valeu? Tamo junto! Tchau. 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 Tchau.